Bom dia pessoal, aqui ó, pós um plantio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Hoje pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com a vontade de Deus pra honra e glória Hoje eu tô com uma super dica pra vocês aí gente Nós vamos estar fazendo esta aqui, é da graviola Enraizadas num algodão Antes do vídeo começar gente, eu vou pedir pra tu se inscrever aqui embaixo Tá vendo esse botãozinho vermelho? Clica nele, ativa o sininho Pra vocês não perderem as notificações do canal Toda vez que nós enviamos um vídeo, você vai ser o primeiro a receber Outra dica que eu peço a vocês gente, é que vocês assistam o vídeo até o final Vocês não assistem o vídeo, depois vocês estão no whatsapp chamando a gente E pedindo informações que no vídeo já tem Então é muito importante que você assista o vídeo até o final Assista o vídeo até o final, que vocês vão ver E no final eu tenho uma surpresa pra vocês Então hoje o vídeo é sobre a estaquia da graviola Um vídeo muito interessante, muito bom, legal Conseguimos enraizar um galho Mas isso já é o suficiente pra dizer que é possível Então gostou do vídeo, quer aprender como enraizar no algodão Vem comigo que o vídeo é... Voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí É... a minha esquerda eu tenho três mudas Enraizadas Na... no substrato É... e ali eu tenho outra muda Enraizada no algodão É... foi a única muda que eu consegui enraizar É... eu deixei bastante... é... úmido o algodão É... 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 pra... pra... né... dar aquele enraizamento bem legal É... e uma coisa que quando você vai... vai passando os dias Você vai botando água, vai tirar... o algodão vai ficar amarelado E... você vai precisar botar mais algodão por cima Porque ele vai tipo afundando Eu não sei dizer se ele puxa o algodão pra ele Você vai diminuindo o volume É... eu sei que está enraizado Porque eu já vi aqui uma enraizezinha aqui, ó É... e como vocês estão vendo Nós estamos aqui também com três mudas É... Todas enraizadas Como vocês estão vendo aqui Todas enraizadas É... No substrato O substrato que nós estamos utilizando é qual? Nós estamos utilizando aqui Humus de minhoca Terra vegetal E torta de mamona, gente É... A torta de mamona Você bota só uma colherzinha só de sopa pequena Porque é muito forte Então você tem que ter cautela E como é que nós vamos fazer? Você vai precisar de um galho assim, ó Erbaço E você vai ter que tirar É... Na emenda, gente Assim, ó Na emenda Você não vai poder tirar um galho Cortar ele no caule, não Você vai ter que tirar na emenda Por quê? Porque a graviola não é uma frutífera, gente Que produz assim, é... Sua estaquia com facilidade Como a amora É... E outras frutíferas Que são mais fáceis Então, se você for tirar pelo galho É possível também Mas é mais complicado Se você tirar diretamente assim na emenda É mais... É bem mais melhor Então, o que é que nós fazemos em seguida? Em seguida, eu já deixei uma tesoura aqui Ó, você vai cortar, gente Aqui, ó Você vai cortar É... Não dá por fazer isso aqui com uma mão, né Vou... Dar o pause E já volto Voltando aqui Rapidinho Já cortei a folha Você vai deixar assim, gente Se tiver um broto Você deixa É... Se você quiser tirar uma Também deixar só uma Que nem... Essa daqui Você deixa É... É o que é que vocês vão fazer, gente Vocês vão pegar E vão injetar No... Hormônio endobutílico Que é esse menino aqui, ó Esse menino Vocês podem estar adquirindo É, gente Na... Mercado Livre É... Você dá uma pesquisada no Google Que o Google informa Um site seguro a vocês Pra você estar... É... Comprando aí esse produto Ou se não No centro da sua cidade Também deve vender É... É... Você vai deixar aí... É... Tem... Outras pessoas que ensinam Aqui, amigos nossos No YouTube Que você deixa 5 minutos Aqui no hormônio Eles tem sucesso também Eu... Gosto de deixar meia hora Gente... É... Tá entendendo? Eu gosto de deixar meia hora Porque eu acho assim Meia hora dá pra ela puxar Bastante nutrientes E resistir bem melhor Tá entendendo? Mas se com 5 minutos Você fizer e tiver resultado Tá joinha Tudo bem também Tá entendendo? E... Depois daí O que é que nós vamos fazer? Se você quiser plantar No substrato Você vai vir Depois de meia hora E vai enfiar No seu substrato Sua muda E você vai ficar Aguando Deixando ela sempre Da sombra E tá sempre Aguando E cuidando dela Tá entendendo gente? Sempre na sombra Nunca no sol quente E depois de 2 meses Você vai ter uma muda dessa Como vocês estão vendo aqui Uma muda dessa Belíssima Como vocês estão vendo E agora Se vocês quiserem fazer No algodão Que é uma nova experiência Vocês podem também fazer E eu vou tá tirando aqui É... Como vocês estão vendo Tirem o torrão É... E o que é que nós vamos fazer? Essa camada aqui É nova Que eu botei depois Por cima Porque... É... O volume Vocês estão vendo Fica amarelado Ela vai puxando E vai criando Vocês estão vendo As raízes já estão aqui Criadas Nesse procedimento É... É uma experiência nova Que nós estamos aí criando E como vocês estão vendo Se vocês olhar mesmo Foi feito na emenda Olha a emenda aqui Ó Nós tiramos Na emenda Que nem eu disse a vocês Ó Tá vendo? Já está toda enraizada Essa muda Também é um processo Bem simples É... Quando você botar Sua estaca No hormônio Indobutílico Quando você injetar No... No... Algodão Molhado Automaticamente Aquela água Vai ficar com a substância Então vai ser Favorável Ao enraizamento Tá entendendo Vai ser muito favorável Então como vocês estão vendo O enraizamento está aí Aí você pode fazer o que você quiser Você pode aprontar do jeito que está aí no algodão Ou você pode tirar e aprontar no substrato Eu indico você apontar do jeito que está com o algodão aí com tudo Bota na terra E... É melhor Porque aí já está acostumado aí Você tirar da ela pode ter uma reação E é isso aí gente É muito simples Muito fácil Espero que vocês tenham gostado É... A mais tradicional Saborosa Graviola dura Não é uma graviola mole É uma graviola Bastante suculenta Então foi isso aí Que a gente quiser mostrar a vocês aí Espero que vocês tenham gostado Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Sempre com mais uma próxima notificação Pra vocês Fiquem com Deus E tchau tchau gente